E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no Falcon BMS 4.33 para recrutas. Falcon BMS 4.33 para recrutas. Pessoal, esses vídeos aqui são para aquele pessoal que só quer se divertir com foco, ou seja, na hora de lançar os seus armamentos, usar configurações simples. Em relação ao vídeo anterior, esse vídeo aqui vai fazer uma referência. Lá eu lancei alguns armamentos MK82 LDGP no sistema CCRP. E lá eu errei tão feio alvo que eu falei, isso aqui é só para vocês verem como se lança. Então eu vou fazer o vídeo de novo e vou mostrar aqui uma configuração simples e rápida. Uma configuração simples e rápida do lançamento em CCRP para MK82 LDGP, se não falha a memória. Lá, esse armamento é para ser feito em baixa altitude, vamos dizer assim, em fileira. Não supor que você esteja um alvo bem comprido, por exemplo, uma ponte, uma estrada, e tem de lançar várias bombas no mesmo local. Se você estiver passando em uma determinada velocidade e a configuração de liberação do armamento aqui for, vamos dizer assim, inapropriada, as bombas, ao invés de cair onde você quer, vão cair lá na frente. Lá no DCS World, na época que eu estava fazendo o teste com armamento CBU, se não me engano, eu acho que era 97, eu estava tentando acertar vários tanques que estavam em uma estrada. E a configuração, lá, quando eu fazia ela, o armamento caía na frente, e não aqui onde eu quero. Por isso eu fiz, eu fiz, vou ter de refazer o vídeo aqui, para ver se a gente acerta pelo menos o alvo, e não aquela coisa horrorosa lá que eu fiz no vídeo anterior. Por isso eu vou soltar a pausa aqui, para a gente fazer a configuração. Beleza, estamos aqui no A já, armamento está ligado, vamos ligar o armamento AG. Aqui na nossa tela, vamos acessar o nosso MSM, MK82LDGP, vamos lançar a quantidade de 12 bombas. Isso aqui é uma configuração rápida, pessoal. Então, 12 bombas, o espaçamento de 175, vou aumentar isso aqui para 200. 200, só para peso de consciência, 200 pés de uma bomba para outra. Então, aqui, aqui eu posso configurar o tempo, só que eu quero fazer uma configuração rápida. Vamos usar aqui o NSTL, ele vai mudar o tempo de liberação do armamento. 4 segundos, 6 segundos, 4 segundos. No caso aqui, vamos usar essa configuração base aqui, para esse tipo de lançamento agora. Significa que você vai ter que fazer teste para outros tipos de lançamento em altitude diferente. É só mudar o nosso e-point de lançamento aqui. Ele está ali no 15. Eu tinha que fazer uma mudança também. Depois vocês fazem uma pergunta aí, se vocês não acertarem. É sempre bom, que isso é a interação, né pessoal? Então, vamos usar essa configuração de 4 segundos, 12 bombas, distância de 200 pés. Tem uma configuração que eu quero mudar aqui. Vamos sair daqui. É a configuração da altitude, para não ficar buzinando no seu ouvido. Você vem aqui em NO, abaixa aqui para 10 mil, ou seja, abaixo de 10 mil pés, o computador de bot fica avisando. Você está com a altitude baixa. Vamos colocar 5 mil. E dá ENTER. Beleza. Sai daqui. Agora vamos alinhar, porque o alinhamento aqui é muito importante. E vamos descer um pouquinho. Estamos a 15 mil, né? Simulador de voo de combate para recrutas. Falcon BMS 4.33, pessoal. Esse vídeo aqui é para retificar o vídeo anterior. Estamos... Eu mudei a configuração de lançamento e vou mudar a altitude de lançamento. A nossa configuração vai ser essa aqui. 200 pés de uma bomba para outra e vamos colocar 4 segundos para espaçamento de lançamento de tempo. Só alinhar aqui, porque o alinhamento aqui é muito importante. E vou fazer uma gravação aqui, que depois eu quero configurar essas bombas caindo. Só alinhar, alinhar, alinhar. Beleza. Só dar um zoom aqui. É a famosa trapaça, né? 10 mil. 11 mil. Ou melhor. Desculpe. A parte da configuração ali, vocês entenderam, né? Só eu colocar um piloto automático aqui. Vou voltar aqui, ó. Para quem não viu no começo do vídeo. Essa é a configuração que não vamos usar. Beleza? Bora lá. Só dar um zoom aqui para ver se está mais ou menos alinhado. Beleza. Vamos ver se pelo menos a gente acerta a cabeceira da ponte, né? Porque no vídeo anterior as bombas caíram do outro lado. Só colocar um artimanho aqui. Beleza. Só para alinhar melhor ali. Beleza. A velocidade você pode colocar ali no talo, né? Agora aqui é só alinhar, pessoal. Quanto mais alinhado, melhor vai ser o lançamento, né? Só ajeitar aqui no nosso assento ejetor. Como nós estamos lançando no sistema CCRP, vamos ter de se orientar por aqui, ó. Aqui e o quadradinho ali. O quadradinho vai ser uma hora que não vai ficar visível. Está vendo a setinha aqui, ó? É uma orientação boa. Mantenha. E reza para acertar o alvo. Está vendo a setinha descendo aqui? Quando eu falar para vocês manterem o botão apertado, vocês mantêm. Ali, ó. Mantenha o botão apertado de liberamento. Beleza. Mantenha. Mantenha. Alinha. 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 Vai cair as bombas. Vai cair. Alinha. Opa. Opa. Alinha. Beleza, pessoal? A 11 mil pés nesse caso aqui, né? Vamos ver como é que ficou o efeito visual lá. Opa. Ali, ó. Dá para ver ali embaixo, no meio da tela? Nossa, errou feio, hein? Olha lá, ó. Sabe o que é isso? Alinhamento. Mas agora deu para entender, né? Vamos fazer o seguinte. Deixa eu cortar rapidinho aqui. E vamos usar a mesma configuração. Só que eu vou chegar... Eu vou gravar o vídeo já no ponto final. Tem de acertar essa bomba, feio. Porque aquele ali foi alinhamento. Pera aí. Já já eu volto. Tenta. 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 E aí